Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um vídeo no YouTube chamado My Sister. Apesar do nome, esse vídeo não é sobre minha irmã, até porque eu não tenho irmã, eu sou filho único. Esse vídeo, como eu disse, é a respeito de um vídeo no YouTube que tem esse nome. A história aqui fica por conta do canal AmbuPlay. O vídeo é esse aqui, que mostra essa mulher com um sorriso estampado, mas que esse sorriso, de acordo com o próprio AmbuPlay, transparece, na verdade, uma expressão de dor. Então, primeiro, eu não vou tocar o vídeo aqui para você ver, porque eu tenho a impressão de que isso pode me dar uma estraga de copyright. Primeiro, porque muita gente já reutilizou esse vídeo. Segundo, porque a gente vai achar a fonte primária desse vídeo. E a fonte primária desse vídeo é alguém que pode me dar uma estraga de copyright. Mas eu vou ler para vocês aqui a narração que o AmbuPlay apresenta no vídeo dele. Então, é dito aqui que em maio de 2009, um estranho vídeo foi postado no YouTube de uma mulher com uma expressão de dor e sofrimento em um corredor. Por um momento, quero que você pense, e se essa mulher aparecesse no corredor da sua casa quando você fosse beber água durante a noite de madrugada? Esse vídeo começou a viralizar na internet. O Reddit ficou louco e as pessoas começaram a se perguntar de onde vinha esse vídeo, qual a origem. E acredite, meus amigos, se você não acha a origem de algo no Reddit, muito dificilmente ela estará encontrada em qualquer lugar. A gente vai encontrar hoje. As pessoas começaram a procurar e não conseguiram encontrar quem foi a autora desse vídeo. O pior é que muitas pessoas começaram a relatar que estavam tendo pesadelos com esta mulher. Estavam se sentindo observados. A coisa mais estranha é que no segundo vídeo que ela postou, ela está grávida, ou ao menos aparenta, perdão, estar grávida, e a sua face altera completamente. O rosto muda de forma, como se ela estivesse passando por uma transformação, uma metamorfose. Todos que assistiram esse vídeo relataram em posts da internet que tiveram pesadelos horríveis com ela, em que só a cria, que o bebê, na verdade, era um demônio que estava no comando da criatura. E então ela postou mais outro vídeo, o vídeo no qual ela estava se alimentando, e o seu rosto estava trocando de pele, como se ela estivesse trocando de forma completamente. Tome muito cuidado agora que você viu esses vídeos, porque pessoas relatam pesadelos horríveis depois de assistir. A versão aqui do Ambuplay é mais curta, tem o próprio Ambuplay falando a respeito do vídeo. E depois aqui ele apresenta o vídeo da mulher, a mulher primeiro está com uma roupa branca, depois ela está com uma roupa preta, ela sorri para a câmera de um jeito bastante estranho, como você deve imaginar. Então ela faz algo aqui que é o que eles chamam de metamorfose. Eu vou tocar só para você ver do que ele está se referindo. A dita metamorfose, a dita troca de rosto, é isso aqui que ela acabou de fazer. E aí no final, na parte em que ela come e tal, vocês vão ver isso daqui a pouquinho, ela ainda faz mais isso aqui com o próprio rosto, desse jeito. Então vamos entender exatamente do que se trata. O vídeo original já saiu do ar, o My Sister original, porém você pode encontrar esse My Sister XT aqui no YouTube, que é o mesmo vídeo. 2 minutos e 43, é um vídeo mais longo que o do Ambuplay, pelo menos o que o Ambuplay apresentou. E essa versão traz a mulher no corredor de branco, depois ela de preto, depois ela fazendo aquela coisa com o rosto, e depois uma parte adicional que o Ambuplay menciona, mas que não exibe, que é ela comendo uma banana e um bolo com uma cereja. O bolo com uma cereja, antes dela colocar para dentro, aparece aqui. Então aqui a gente tem o bolo com a cereja em cima. Ela come primeiro a cereja, depois o resto do bolo, e aí ela faz aquela mesma coisa com o rosto. Por que eu não vou tocar inteiro? Além do direito autoral, tem a questão da restrição de idade. O YouTube já deu restrição de idade nesse vídeo em outro contexto, eu não quero que ele faça a mesma coisa com o meu. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi, qual que é a origem dessa história? Qual é o link original desse vídeo? Eu achei essa postagem aqui no Reddit de 2018, em que as pessoas discutem dois vídeos, My Sister e This is Only a Test. Esse aqui eu vou falar daqui a pouquinho, relaxa, em que ela pergunta se isso aqui seria um ARC, ou seria realmente um vídeo anômalo. Ele deixa o link do My Sister, está aqui. Está no YouTube móvel, m.youtube.com, o link era esse, ele já redirecionou para a versão de desktop, e o ID do vídeo começa com 051. A gente vai usar esse código aqui mais adiante. E a questão é que graças a esse ID 051, a gente consegue recuperar uma versão arquivada dessa página do vídeo. Está aqui, esse aqui é o My Sister, tem uma restrição de idade, então eu não consigo assistir o vídeo, porque o arquivo da internet não salvou. O arquivo da internet, ele não é uma conta logada em lugar nenhum, então ele pede para eu logar toda vez que eu tento ver o vídeo, e eu nunca vou conseguir ver o vídeo assim. Mas está aqui, My Sister, o canal chama-se HiderDog. Eu posso copiar o endereço do link desse jeito aqui, posso colar, ele vai mandar para o arquivo da internet, mas nem precisa, é só você tirar e dar um ender, que você vai direto parar no próprio canal do HiderDog. O canal esse aqui a gente vai falar mais adiante. Está aqui 20 de maio de 2011, foi esse o dia da postagem do vídeo em questão, e tem uma descriçãozinha aqui, que vai ser muito importante daqui a pouco, mas deixa o que vem daqui a pouco para daqui a pouco. Antes disso, será que as pessoas realmente tiveram pesadelos com esse vídeo? Infelizmente os comentários daqui não carregam, isso vale para qualquer período que você colocar, você não vai conseguir ver os comentários. Porém, se a gente fizer uma pesquisa no Google, pelo endereço do vídeo, além de encontrar uma imagem bem estranha de um cosplay de Trump, você vai encontrar algumas menções a esse vídeo no Reddit, no 4chan e na internet no geral. Então a gente começa no Reddit, com uma postagem que discute a explicação desses vídeos. É a postagem que eu já falei para vocês, só que não tem nenhuma menção a pesadelos aqui. A gente vai depois para uma lista de vídeos assustadores. Essa lista aqui vai servir para eu desmistificar coisas no futuro. E no meio aqui, ela menciona o My Sister, só que não tem nenhuma menção a pessoas que tiveram pesadelos ao assistir o My Sister. Depois, a gente tem um post no 4chan, no qual um usuário pede coisas assustadoras e as pessoas comentam. Entre as coisas que as pessoas comentam, está o tal de 05U. 05U é justamente o My Sister. A pessoa comentou o endereço, ela fez isso no post número 14856100, e algumas pessoas responderam. Eu nunca vi o vídeo completo a partir do GIF, e eu devo dizer que isso é algo muito tenso, digamos assim. Esse vídeo é estranho, mas eu gostaria de comprar a máscara para algumas garotas feias. Então tem gente fazendo piada com isso. Peraí, ela está usando máscaras? Quantas ela está vestindo? Aí outras pessoas fazem diversas piadas aqui a esse respeito, mas ninguém menciona nenhum tipo de pesadelo com o vídeo em questão. A gente tem outros views no 4chan que mencionam esse vídeo, porém ele não é notado. As pessoas não comentam sobre ele, exceto um comentário que fala que ele assistiu My Sister, agora tinha apenas visto essa cena com vestido sobre o Vale da Estranheza. A gente também vai falar de Vale da Estranheza mais adiante, e que isso acabou deixando ele perturbado. Porém, sem pesadelos mais uma vez. E no Twitter? No Twitter a gente tem algumas menções que dão a entender que as pessoas vão ter pesadelos depois de assistir o vídeo. Por exemplo, esse aqui. Indo dormir, bons sonhos seguidores. Avançando mais aqui um pouquinho. Boa sorte dormindo. E assim por diante. Porém, nenhum deles fala explicitamente. Eu tive pesadelo depois. Então, por mais que não tenha nada de extraordinário você ter pesadelo com algo que você acha assustador, ninguém parece ter tido o mesmo pesadelo com o vídeo My Sister. Não tem resultado na internet. É bem contrário do que o Umbo Play falou, que todo mundo que assistiu reportou pesadelo. Isso não aconteceu. Mas por que o RaiderDawg postou o My Sister em primeiro lugar? Aqui no RaiderDawg a gente tem alguns vídeos assustadores. Por exemplo, esse aqui. A gente tem gameplay. A gente tem memes. Por exemplo, esse garoto aqui falando que foi no estádio assistir o jogo pela cerveja e pelas prostitutas. Duas coisas que ele não deveria ter acesso. Entre várias outras coisas que ele posta. Mas é tudo dentro desses três eixos aqui. O eixo de coisas assustadoras, paranormais. O eixo de gameplay e o eixo de memes. Entre as coisas paranormais, o My Sister deveria estar nesse meio aqui. Entre 11 e 10 anos atrás. Porém, a gente não tem mais o My Sister. O My Sister saiu do ar. Mas a gente tem o This Is Only A Test. Que é aquele vídeo que foi mencionado lá no Reddit. Que você pode encontrar aqui. Eu também não vou tocar por questão de restrição de idade e por questão de direitos doutorais. Mas a cena é essa aqui. Essa aqui é a principal cena do This Is Only A Test. Com essa criatura que aparece aqui. Desfigurada entre várias outras imagens. Como você pode notar. E a questão é que essa criatura em específico. É de um filme chamado Bigotem. Esse filme é de 1989. Mas ele está em branco e preto. E aqui você tem a dita criatura assustadora. É a mesma criatura que aparece no vídeo. Então ele simplesmente fez uma colagem. Provavelmente para assustar a galera. É provável que o objetivo dele tenha sido esse. E de quebra tentar fazer algum viral que chame a atenção. E chame inscritos para o canal dele. É provável que o My Sister tenha sido feito na mesma linha. Mas vamos para a questão mais importante. Qual a origem do My Sister? Quem é a mulher? Para isso a gente vai voltar naquele link. Que eu mostrei logo no comecinho do vídeo. E a gente vai olhar a descrição. Que eu falei para vocês que era bastante importante. O Nexpo fez uma análise a esse respeito. Falou até esse ponto que eu falei aqui. Chegou na mesma conclusão que eu. Que isso provavelmente foi para chamar a atenção. Mas ele não notou o detalhe mais importante. Que é esse link aqui na descrição. She's so silly. Ela é tão bobinha. E aí ele deixa um link. Eu pensei. O que será que tem nesse link? Copiei e colei o link aqui. E olha só. Nós chegamos no mesmo vídeo. Só que tem um pequeno detalhe. Esse mesmo vídeo é de 14 anos atrás. Mais especificamente de 17 de maio de 2009. Ou seja, esse vídeo precede o My Sister em dois anos. Esse é o vídeo original do My Sister. Esse é o local de onde Ryder simplesmente pegou um vídeo. E transformou no My Sister assustador. Que a gente conhece hoje. Esse aqui é o vídeo original. Ele não é menos assustador que o que você já conhece. É exatamente o mesmo vídeo. Tem ela fazendo aqui a dita metamorfose. Que convenhamos. Eu não sei que você tenha a capacidade mental de uma criança de três anos. Você sabe que a metamorfose é simplesmente tirando uma máscara do rosto. Isso não é surpresa nenhuma. A própria descrição diz. A primeira máscara. Essa máscara. Dessa cena aqui. É feita de plástico. E a descrição depois diz que a segunda máscara. A máscara dessa cena aqui. É feita de latex. Então não é metamorfose. Não é nenhum tipo de processo sobrenatural. Ou teratológico. Isso aqui é simplesmente uma máscara. E afinal de contas. Quem é essa garota? Será que ela está bem? O que ela faz? Aqui ela até responde em comentários bem recentes. De duas semanas, por exemplo. Agradecendo pessoas. E comentando aqui que ela ainda está viva atualmente. E se você abrir o canal dela. Você vai perceber que essa mulher. É uma artista plástica que produz máscaras. Está aqui. Ela é uma garota. Na eterna. No eterno ensino médio. Que ama máscaras. E ela produz mesmo. Trabalhando máscaras. O nome dela. Artístico. Pelo menos é Zadia. Conforme está no nome do canal. Aqui nos vídeos. Você pode ver uma série de outros vídeos. Nos quais ela trabalha com máscaras. Tira máscara. Coloca máscara. Produz a máscara. E aqui a gente tem um primeiro. Que chama-se Unmasking Knitting. Esse aqui é o primeiro vídeo que foi postado. Vindo aqui no Twitter. A gente pode ver que ela posta recentemente. O último tweet dela é do dia 30 de maio. Às 8h49. Agora são 9h53. Do dia 31 de maio. Então é de ontem. Está aqui um vídeo dela. É provável que ela esteja usando uma máscara nesse vídeo. Pelo menos eu tenho essa impressão. Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu acho que sim. E nós temos aqui então um site. Esse site aqui é o site onde ela compartilha. As máscaras que ela produz. Se esse site carregar. Claro. Mas carregou. Está aqui. Aqui a gente tem uma foto dela. Aqui na galeria a gente vai ter as máscaras que ela fez. Conforme está carregando e está demorando um pouquinho. Mas está aqui. Então a gente pode concluir que sim. Ela é uma adulta funcional. Bem. Está viva. Não está sofrendo. Não está em dor. Não está em nada. Ela simplesmente produz máscaras. Os vídeos dela podem parecer meio estranhos. Mas é algo normal. Não é nada para se surpreender. Não é nada extraordinário. Não é nada para te causar pesadelos. Mas por que é estranho? Por causa de um fenômeno chamado. Vale da Estranheza. Ou Uncanny Valley. É um fenômeno no qual a gente tem um certo limite de tolerância para coisas que parecem seres humanos. Então a gente vê um bonequinho palito. Um Simpson. A Branca de Neve na animação. Os Incríveis. E isso é até mais ou menos onde a gente tolera. A gente já vê lá o Polar Express. Que é por exemplo. Essas imagens aqui. De seres humanos. Essa imagem aqui. Dessa aranha. Com um rosto humano. Tudo isso aqui entra nesse Vale da Estranheza. São coisas que parecem seres humanos. E parecem mais do que deveriam. Digamos assim. Portanto. A gente sente uma certa repulsa. Quando a gente vê esse tipo de coisa. Por outro lado. Quando a gente sai do Vale da Estranheza. A gente tem mesmo pessoas normais. Que não nos causam esse tipo de repulsa. Assim a gente pode concluir. Que por mais que a mulher do vídeo. My Sister. Possa causar desconforto e medo. Em alguns. Devido ao Vale da Estranheza. Ele mostra somente. Uma artista plástica japonesa. Que trabalha com a criação de máscaras. Que está viva. Bem. E continua a trabalhar nessa arte. O vídeo em questão. Foi copiado do canal da artista. Para um canal de memes e gameplays. Uma tentativa de popularizá-lo. O próprio canal. Por meio da criação de vídeos de terror. Mas a própria descrição. Deixava um link. Para o canal original da garota. Apesar do afirmado no vídeo do Ambuplay. A gente não achou depoimentos. De pessoas tendo pesadelos. Com o My Sister. E apesar desse fenômeno ser possível. Não parece ter acontecido. Com as pessoas que assistiram o vídeo. Valeu para você que assistiu. Em breve a gente se vê. Fala.